PENDURADOS Passado nos semáforos sem nunca parar Borrando para a cidade a canção Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa A praia estava cheia até à beira do mar De maldas, canhoada e parputada Mal a gente chegou, foi um toque a nadar Cada um com a sua miúda Mas cedo se acabou que se queria beber Nem cola, nem cerveja à pressão Água! A lei se que na praia não pode acontecer Oh lá sai de mergulho a canção Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Ficámos sobre a areia a ver a cor do salpor Falando o que nos dava na cana Sabes que a Manoela ama com... Entre copos de vinho e palavras de amor Filha! Que duram só um fim de semana Tira-me a mão daí filha! Voltámos à cidade em motocross feliz Cada um com a sua pendura Ninguém se magoou Ninguém se magoou mas esteve por um tris Acabar o domingo com tintura Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca, saca, arrolhas, alugar a pão Viver sem vinho não presta Saca, saca, arrolhas, alugar a pão E vem fazer uma festa Saca, saca, arrolhas, alugar a pão Viver sem vinho não presta Saca, saca, arrolhas, alugar a pão E vai fazer uma festa